No dia 25 de maio, o brasileiro Antônio Silva Pezão entra no octógono para encarar o campeão Ken Velasquez. Cinco rounds que vale o cinturão dos pesos pesados UFC. Se liga na entrevista com direito a treino aberto. Bom Pezão, será uma revanche e uma luta que vale o título. Como é que você analisa o primeiro encontro de vocês e o que você vai levar de diferente nessa luta? O primeiro encontro deu para que eu pudesse aprender a ser um melhor atleta. Eu não segui a estratégia que meus coaches me passaram. E infelizmente nesse nível que a gente está não pode errar muito. O Ken Velasquez soube aproveitar melhor, venceu a luta. Então agora é fazer um treinamento que eu venho fazendo nas minhas duas últimas lutas com a mesma cabeça, com o mesmo foco. E tenho certeza que eu vou me importar melhor nesse dia e vou conseguir uma vitória. O que você acha mais perigoso no jogo do Velasquez? Olha, o Velasquez é um lutador completo. Ele é um lutador que usa bem as mãos. Tem as mãos muito fortes e rápidas. Tem um wrestling alto nível. O jiu-jitsu dele não é tão refinado, mas ele controla bem as posições de chão. Ele não te deixa movimentar muito. Ele usa muito bem o guarda-pound. Eu acho que o maior perigo dele com certeza é a parte em pé e o wrestling. E onde é que você está focando o seu treinamento para essa luta, Pezão? Olha, eu tenho que treinar de tudo um pouco. Eu não posso dar ênfase a só um tipo de treinamento. E a mão. Eu tenho que afinar mais a mão. Eu venho, graças a Deus, junto com o Cateu Clube, fazendo um trabalho muito bom. Venho conseguir duas ótimas vitórias nas minhas últimas duas lutas. Então eu vou dar continuidade nesse trabalho. Eu acho que a parte em pé aí vai ser fundamental para essa luta. Pezão, fala um pouquinho da sua história para a gente. Você, na verdade, nasceu em Brasília, né? Mas foi criado na Paraíba e você se apresenta mesmo como paraibano. O que você fazia antes de se tornar lutador? Como é que você conheceu as lutas também? Verdade. Meu nascimento foi em Brasília. Eu costumo dizer que meu nascimento é brasiliense, mas o meu coração é paraibano. Eu fui muito novo para a Paraíba. Eu tenho um amor muito grande por esse estado. Foi o estado que eu me criei. Foi o estado onde eu passei toda a minha adolescência. Onde um ser humano, na adolescência, a parte mais fácil de uma vida de um ser humano é onde você estuda, é onde você vai ser um advogado, um lutador. Você define o que você vai ser como pessoa na adolescência. E eu passei essa parte toda na Paraíba. E é onde minha filha também nasceu, minha primeira filha nasceu, é onde eu conheci minha esposa. Então eu tenho um amor muito grande pela Paraíba. E comecei, o meu primeiro emprego foi na Paraíba. Comecei a treinar jiu-jitsu na Paraíba. Então é muito gratificante para mim poder representar, ser radicalizado paraibano e receber o carinho de todos que lá estão. Inclusive agora, estou sendo apoiado pelo estado, pela prefeitura municipal de Campina Grande. E na próxima luta eu vou estar junto com eles. Então eu sou muito feliz. Bom, e na contagem regressiva para o UFC 160, o que passa pela sua cabeça? Há muita motivação, vontade de vencer, muito foco e querer conquistar aquele cinturão, que é o que eu almejo muito. Fiz um trabalho muito árduo para essa luta. E tenho certeza que dia 25 eu vou dar essa felicidade para mim, para minha família, para meus fãs e para todo o povo brasileiro.